Olá, vamos fazer o unboxing do Macron DSP-A401. Este é um processador digital com amplificador integrado. Vou-vos mostrar o que traz na caixa, o manual e o DSP-MC. Vamos tirar para fora. O DSP-A401 é um processador digital de som. Através da aplicação nós conseguimos definir os pontos de crossover. O low pass, o high pass, o band pass. Conseguimos também definir o sound stage com o time alignment que nós queremos. E outras funções na aplicação. Pode ser feito o download dos sítios normais, da App Store e do Google Play. Para além disso, é também um amplificador de 4 canais com 150W de máximo. Nós temos as fichas, como vou mostrar aqui. A ficha que nós podemos ligar diretamente ao AutoRadio. De origem ao Aftermarket. Esta com uma ficha Easy. Temos com quad-lock e com pontas universais. Todos os cabos têm 1,20m de comprimento para ser fácil de instalar por trás do tabulier. Ou ao sítio que seja mais conveniente. Vou pôr no link em baixo as descrições do equipamento. E mais tarde vou fazer um vídeo sobre o funcionamento. Obrigado. Tchau.